O Papai Noel não veio de Trenó, mas se fez presente junto com a Mamãe Noel. No estado foram adotadas 5.500 cartas da campanha Papai Noel dos Correios. Faltam outras 3.000, por isso a campanha foi prorrogada. Nós prorrogamos até o dia 16 a adoção das cartas, chamamos, convidamos os empresários, busquem as suas equipes, levem isso para a sua empresa, porque as crianças ganham os presentes, mas nós ganhamos muito mais. Quem não puder ir presencialmente a uma agência pode escolher a cartinha pelo blog. É o blog noel.correios.com.br e lá tem as cartinhas, lá tem o nome da criança, a idade, ainda tem a foto da cartinha que a criança realmente escreveu ali para o Papai Noel. As cartas já apadrinhadas começaram a receber os presentes. A entrega começou pelo Centro de Educação Especial da Pai, que foi contemplada pela primeira vez. Com o auxílio da professora de sala, eles redigiram a cartinha, uns através de escrita, outros através de desenho, mas assim, eles reproduziram de acordo com a habilidade de cada um, referenciando aquele presente que eles gostariam de ganhar. Os pais explicam que quando o presente é entregue pela instituição, ele tem um valor sentimental diferente para os alunos. Se você, a mãe der um presente maravilhoso, grande para o filho, ele não valoriza. Mas quando o presente vem, dá a pai, porque é para eles, isso aqui é a vida deles. Então isso daqui, se a minha filha hoje ganhar, qualquer presente que ela ganhar, ela vai considerar o melhor presente do mundo que ela já ganhou. O Centro de Educação Especial Girasol tem 271 alunos. Todos foram contemplados com presentes do Papai Noel dos Correios, graças a um grupo que adotou todas as cartas da instituição. Um grupo formado por mulheres empreendedoras. Sílvia Benítez é a presidente do grupo Mulheres que Indicam, que adotou o Centro de Educação Especial da Pai e mais uma EMEI. Este é o quinto ano seguido que as mulheres participam da campanha. Adotamos a Pai e adotamos uma creche de 1 a 5 anos. E a quantidade de brinquedos nas duas instituições de adoção foram 385, mas no total foram mais de 400 brinquedos. Estamos ligando pessoas a empresas, tirando o sonho do papel dessas crianças. Então os Correios não fazem isso sozinhos, nós precisamos da sociedade. E sabemos que os empresários são os que mais contribuem com isso. Então isso é muito importante, isso para nós é de grande satisfação.